Pros raios de sol Eu pedi um amor assim Fez nascer uma canção em mim Pra Iemanjá eu pedi pra lavar a fé Iluminando o meu caminho a pé Fiz prece Hoje meu coração agradece Foi Deus quem abençoou Meus dias Hoje as tardes não são vazias Com você meu amor Vida tem flores, jardins com amores Você amanhece O céu enviou tudo aquilo que solicitou Minha prece Pros raios de sol Eu pedi um amor assim Fez nascer uma canção em mim Pra Iemanjá eu pedi pra lavar a fé Iluminando o meu caminho a pé Fiz prece, hoje meu coração agradece Foi Deus quem abençoou Meus dias, hoje as partes não são vazias Com você meu amor Vida tem flor e jardins com amores você Amanhece, o céu enviou tudo aquilo Que solicitou Minha prece Vida tem flor e jardins com amores você Amanhece, o céu enviou tudo aquilo Que solicitou Minha prece Minha prece Legenda por Sônia Ruberti